Pra você que gosta de bailão, gosta de dançar, canta com o Cosmo Express assim! Ibele Show, Ibele Show, olê, olê, olê 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 Oh, 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 oh Traga mais chope que esse barrio já secou Oh, oh, oh Fazendo festa a vida tem mais sabor Oh, oh, oh Vai ser difícil essa festa acabar Tá todo mundo tão contente, a galera sorrere, ninguém segura a alegria do povão Tá todo mundo tão contente, a galera sorrere, ninguém segura a alegria do povão Praga mais chope, praga mais chope, praga mais chope para nós beber Praga mais chope, praga mais chope, praga mais chope para nós beber E agora? Vamos ver se fogo sai do gel agora Vamos liberar o chope pra essa galera Então libera, libera, libera mais um chope 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 Olê, 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 olê e dele chope, olê Olê, 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 olê e dele chope, olê Olé, 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 idê-me chovei, olé Olé, 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 idê-me chovei, olé Olé! Na-na-na, na-na-na-na, hey, you're coming fast Na-na-na, na-na-na-na, hey, Octoberfest Olé, 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 idê-me chovei, olé Olé, 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 ide de choque, olé Olé, 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 ide de choque, olé Olé, 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 ide de choque, olé Olé! Guantanamera 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 Guantanamera